A gente começa o Bora desta terça-feira falando do drama das famílias que continuam em abrigos da capital, famílias vítimas de alagamentos e essas famílias estão a todo esse tempo aguardando uma casa, uma moradia, casas de programas habitacionais da prefeitura. Essa espera já dura mais de um ano. A Adriana está há pouco mais de um ano neste abrigo da prefeitura de Teresina que fica no bairro Aeroporto, na Zona Norte. É nesse espaço que ela vive com as duas filhas e o marido. Ela é uma das vítimas do período chuvoso na capital. A casa da família na região do bairro Mafrense foi interditada pela defesa civil após o nível das lagoas subirem ainda no ano passado. E desde então aguardam uma nova moradia. A única coisa que a gente quer mesmo é a moradia da gente, porque é muito ruim conviver aqui no lugar desse. Quero oferecer a caixão do aluguel solidário para vocês. O dinheiro que ele oferece é 300 reais e a gente não encontra a casa de 300 reais. Aí a gente encontra a casa de 400 reais e ainda tem a água e a luz por fora. Quem também vive nessa mesma situação é a dona Francisca. Ela morava no Lindalva Soares e também teve que deixar a casa devido às chuvas. Tudo que nós quer é a nossa casa, porque nós quer a nossa privacidade. Não tem como voltar para onde estava, né? Já que a defesa civil condenou. Não condenou. Foi condenada. Neste espaço onde estão a Adriana e a dona Francisca, também estão abrigadas cerca de 25 pessoas, em torno de 10 famílias. Ao todo, Teresina possui 18 famílias desabrigadas por conta das chuvas. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, já foi realizada a licitação para a construção das casas para essas pessoas que perderam as suas residências por conta de chuvas e alagamentos. Essas casas devem ser construídas no residencial Leonel Brizola, na Zona Norte, com um prazo de início de 90 dias. A conclusão deve levar um ano. E com as chuvas, a preocupação da defesa civil continua, principalmente com as famílias que moram próximas às lagoas e rios. Com a diminuição da vazão da barragem de Boa Esperança, a expectativa é que também diminua o nível dos rios aqui em Teresina, que já estão em cota de alerta. A vazão da barragem de Boa Esperança diminuiu. Chegou a 1.300, foi para 1.000 m³, baixou agora para 500 m³ por segundo. Então, isso alivia mais a atenção da gente.